Nossa moleque, olha isso aqui tio, olha isso aqui mano, nossa mano, que bagulho louco truta E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo velho, dessa vez o vídeo tá pesado moleque Você lembra que eu falei aí no último vídeo que eu ia comprar os contagiros, tá ligado? Que ia colocar os contagiros no Voyage, realizei esse sonho, fui buscar no Correio, deu mó trampo velho O Correio não tava trazendo o produto aqui em casa mano, ficou três vezes eles não trouxeram Falou que tava no site lá que ia trazer, mas não trouxe, eu tive que ir lá buscar, o bagulho tá chave mano Agora vai ficar chave pra fazer uns rolês noturno, e tanto a tarde também mano, olha a caixa ali velho Tá vendo? Tá bem ali mano, a gente vai abrir aí e mostrar pra vocês o contagiro aí que a gente vai colocar no Voyage Que a gente comprou, acabamos de chegar aqui velho, do Correio, e vamos estralar mano O bagulho, nossa mano, o bagulho é chave tio, o bagulho é chave, tô com uma ansiedade já de colocar no bagulho Vamos ver ali mano, o bagulho ali, vamos ver como que tá a caixa ali Pra vocês verem aí ó Olha a caixinha galera ó E a gente vai abrir aqui mano, vamos mostrar todos os detalhes pra vocês, então não sai galera Já vamos deixando o like E é isso aí mano, quando você tem um sonho e corre atrás velho, tudo que você quer você realiza, tá ligado? Eu tenho essa mano, e vamos que vamos, tamo realizando mais um sonho aí E lembrando galera, batemos 5 mil inscritos no canal mano, passou um pouquinho de 5 mil inscritos Mano, que felicidade velho, que felicidade que eu tô Moleque, isso aqui foi tão sonhado mano, foi tão sonhado e a gente realizou, tá ligado? Então acredite em você mano, tudo que você quiser, você vai conseguir se você correr atrás E nunca desistir, tá ligado? E vamos nessa, vamos mostrar os contagiros ali 5 mil inscritos, mais contagiro Moleque do céu velho Só realização mano, obrigado a Deus primeiramente Obrigado a todos que tão me acompanhando Os meus pais aí, toda a galera aí que tá sempre lado a lado comigo É nóis galera, tamo junto, vamos que vamos E é isso aí mano, vamos abrir o contagiro aqui pra vocês verem Então segura essa mano Então galera, tamo aqui dentro do carro, a gente vai abrir aqui o produto aqui mano Os contagiros chegou mano, nem acredito moleque Tá aqui ó, do lado aqui ó, os contagiros moleque Tá ligado? E vamos abrir aí com vocês, vamos acompanhar o vídeo aí mano E é isso aí mano, vamos procurar a faquinha aqui que sumiu E é isso aí mano, vamos abrir aqui Junto com vocês aí mano, tá ligado? Primeira Primeira parte já abrimos aqui, tá ligado? E vamos abrir as caixas aqui mano Caixinha é bem, bem, bem fixada mesmo tio Bagulho tá louco aqui mesmo É a felicidade de ter conquistado mais uma etapa aí mano Vamos baixar mais a câmera aqui E vamos abrir aqui É difícil velho, bagulho é bem lacrado mesmo mano O produtão tá aqui velho, nossa a caixa é bonita mano A caixa é bonita velho, já tô vendo os contagirinhos ali mano Tão com esse negócio aqui, não sei o que é mano Acho que aqui é pra embalar, pra caixa não se mexer, tá ligado? Eu acho né mano, vamos ver que bagaço é essa aqui truta Ah não, esse aqui é pra caixa não se... não balançar, tá ligado? Vem mais aqui ó, tá ligado? Mais papel É pra caixa não balançar, tá ligado? O bagulho é bem, bem, bem posto mesmo tio E aqui tá o contagiro moleque Olha isso aqui galera, olha isso aqui mano Nossa, isso aqui é motivação moleque Isso aqui é meu sonho mano, sempre foi meu sonho aí O volante foi meu sonho, eu realizei né Demorou pra caramba, demorou pra caramba também pra me realizar isso aqui Tá ligado? Não foi nada de um dia pro outro Demorou demais, questão de meses e meses E realizamos aí, vamos tirar aqui mano Nossa moleque, isso aqui é felicidade velho Cada peça que a gente compra pro carro É felicidade, tá ligado? E vamos abrir aqui galera, vamos abrir aqui os contagirinhos Pra gente ver né, como que trabalha Agora vai ficar chave no carrinho O correio demorou mano, pra trazer isso aqui, tá ligado? Demorou demais Nossa moleque Olha isso aqui tio, olha isso aqui mano Nossa, mano Que bagulho louco, truta Bagulho top galera Nossa velho, curti mano Curti demais Olha isso aqui mano, olha isso aqui Olha os detalhes velho, olha os detalhes aqui Que chave mano Agora vai colocar no Voyageira Os cara vai falar Pô mano, o carro do maluco ali ficou É turbão tio, é turbão o bagulho Galera, não é turbo, meu carro não é turbo não Eu comprei isso aqui mano, pra dar um estilão no carro Pra ficar bem louco mesmo Vamos tirar ele daqui, tá ligado? Nossa mano, o bagulho é de metal, tá ligado? O bagulho aqui é de metal mano Bagulho chave, truta Vamos tirar aqui os bagulhos Como que tira essa bagaça aqui tio Aí tiramos ele aí ó Olha isso galera, olha isso mano Que louco velho Que louco mano É de metal aqui galera, tá ligado? De metal E dentro ali é um É um É um carbono, tá ligado? A luzinha aqui é vermelha Que vai acender, tá ligado? Vamos tirar ele daqui mano Como que tira isso aqui? Não sei bem como que tira velho Nunca tive um negócio desse Tô realizando agora, tá ligado? Sempre foi meu sonho Assim como de todo moleque Que tem sonho também velho Eu acredito em cada um de vocês também Que vocês vão conseguir Cada coisa que vocês quiserem, tá ligado? Como que tira isso aqui velho? Eu não sei mano Como que tira isso aqui mano O bagulho é bem fixo Ele tem que sair por trás aqui ó Vamos ver o bagulho Vamos ver se nós tira Vamos ver se nós tira Esse trem daqui mano Aí tiramos galera Tiramos Olha isso aí mano Olha isso aí mano Olha que chave mano Nossa mano O bagulho é muito louco Truta Muito louco mesmo mano Os botãozinhos Tudo certinho aqui As afiação, tá ligado? Nossa, muito da hora cara Curti demais Então essa realização aí Mais um Contagiro Mais uma peça pro carro Chave, chave Isso aqui mano Foi pra trazer conteúdo pra vocês aí ó Conteúdo pra vocês Comprei isso aqui pensando nos vídeos Pra melhorar as qualidades dos vídeos Pra melhorar a qualidade Pra fazer vídeo à noite Pra fazer vídeo de dia Pra ficar muito chave, tá ligado? E é isso aí mano Conquistamos O Contagiro tá aqui moleque Eu vou tá indo lá instalar lá mano Eu vou tentar gravar pra vocês Vamos ver se os caras deixam lá Tá ligado? E é isso aí, vamos que vamos Obrigado por tudo aí Obrigado pela apoia Vamos deixar os likes Vamos estralar nos likes Tio E é isso aí Vamos que vamos Até o próximo vídeo Que o vídeo próximo Vai ser chave Mano, vai ser chave Continua E é isso aí Vamos que vamos Até o próximo vídeo E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Legenda por Sônia Ruberti